Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui no Grand Line Adventure só pra dar um avisozinho pra vocês rápido galera, não sei nem se eu coloquei pra ocultar o mouse aqui, o cursor, mas não tem nada não cara Queria dizer pra vocês galera que eu passei esse tempo todinho aí sem gravar vídeos cara porque meu PC simplesmente queimou, tipo fui ligar ele um dia e a porra do PC não ligou de jeito nenhum cara, eu fiz de tudo, é, é, tentei limpar a memória RAM, tentei de tudo, de tudo, de tudo que vocês pensam cara inclusive eu tinha dois PCzinhos no notebook, um deles tava sem ligar também, enfim pra resumir a história, os dois estavam sem funcionar, eu me fudir de face cara, não tinha como mesmo, tá ligado enfim, eu tinha um PC de mesa cara, que um amigo meu tinha queimado a fonte e acabou que ele me deu outra fonte e eu comprei uma placa de videozinha bem meia boca pra ele mas que tá resolvendo muito meu problema cara, na moral véi, tipo, uma parada que rodava muito bosta no meu PCzinho lá do notebook que eu gravava era o Grand Line Adventures, eu tentava gravar o Grand Line, mas travava pra um caralho, tá ligado tipo, nesse daqui tá, além de rodar super liso, dá pra gravar bem de boa também inclusive dá pra gravar com os dois programas de gravação que eu uso, que é o Bandcamp e o Clone of Wraps, tá ligado bom cara, eu tava tendo uma série de problemas com aquele PC, por isso que eu tava atrasando tantos vídeos tipo, vocês podiam ver que eu começava a postar e quando eu disse, ah, semana que vem eu posto outro cara, eu não postava outro, porque simplesmente o PC não deixava eu editar, velho tipo, eu ia lá editar, eu tinha uma horinha do dia pra mim editar o vídeo e cara, eu perdia duas horas então eu ultrapassava o tempo que eu tinha pra gravar, porque o PC não me permitia isso, tá ligado vocês sabem que eu trabalho, eu faço faculdade, um cacete a quadro, então o tempo que eu tenho pro canal é um pouco reduzido então esse tempo reduzido tava sendo pior ainda com esse PC, tá ligado então pra resumir a história cara, o PC tava acabando com minha vida, tava furando tudo não tava dando pra gravar, não tava dando pra fazer merda nenhuma só que agora cara, eu melhorei um pouco, consegui uma paradinha um pouco melhor agora vocês vão ver que vai fluir mais os vídeos, vai ficar bem melhor eu não vou dizer, eu garanto pra vocês, porque ainda tá faltando um item que é um monitor, eu tô com um monitor muito grande cara, então não tá dando consome demais FPS cara, você é louco enfim, eu preciso pegar um monitor, eu já vou pegar, acho que daqui a uns dois dias e vou voltar com as frequências de vídeo talvez até uns dois vídeos por semana vai sair aí se eu conseguir manter isso, vai ser da hora mas pelo menos os dois de cabeça que eu tava tendo, cara, eu não vou ter mais isso aí é certeza, tá ligado essa placa de vídeozinha resolveu minha vida de uma forma, viu bom, eu não tenho setupzão todo mundo já sabe disso, eu não me importo muito dando pra gravar, dando pra fazer, pra editar meus vídeos, fazer as paradas que eu gosto tá de bom tamanho pra mim, tá ligado eu sou o tipo de cara que joga mais no console não que eu prefiro o console, não cara é porque se eu tenho, por exemplo, eu tenho um Xbox 360 e um Playstation 4 tem outros videogames um pouco mais antigo mas só pra constar aqui em comparação de gráficos cara, já tá de bom tamanho pra mim já cumprem o papel deles, esses dois videogames, esses dois consoles então eu não preciso ter um PC game, tá ligado o PC que cumpre com o que eu faço tá ótimo pra mim, então é isso aqui a única coisa que eu faço, cara, é jogar tibia vocês sabem, e esses jogos relacionados a tibia e gravar pra vocês, então o único compromisso que eu tenho no PC é esse então vai continuar sendo esse eu acho que tem muito tempo então é isso galera, um aviso rápido foi bastante tempo eu off aí do canal, sem postar porra nenhuma porque realmente eu não tenho PC nenhum e é isso cara, é, o recado tá dado fiquei só rodando aqui com a Vivi, bem bosta agora que eu me toquei, cara que tipo, eu realmente fiquei só rodando pelo cenário e não fiz nada enfim cara, toda vez 65 essa Vivi tem bastante coisa que eu fiz no GLA aqui vou pensar em algumas coisas pra vocês podem deixar nos comentários também claro, como sempre eu falo e é isso, até logo a gente se vê em breve, beleza? valeu, falou, fui e aí e aí Obrigado.